Vamos para o Vale do Aço. Em uma audiência de instrução no Fórum de Coronel Fabriciano, ficou decidido que a psicóloga, acusada pelo Ministério Público de ter agredido uma criança autista, terá de pagar indenização e obedecer algumas regras estabelecidas pela Justiça. Esse caso aconteceu em setembro do ano passado, quando a mãe do menino descobriu os maus tratos. No mês passado, o processo chegou ao fim após uma audiência no Fórum de Coronel Fabriciano. Sobre o caso, o Ministério Público propôs um acordo para a Justiça que acatou o pedido. A psicóloga deverá cumprir uma série de exigências, além de pagar uma multa de 12 mil reais. A promotoria pediu que o valor seja revertido para a família da criança. Ela ficou responsável por pagar uma indenização por reparação mínima dos danos causados, no valor de 12 mil reais, a ser revertido para a família da vítima, inclusive para poder custear tratamento que a criança possa necessitar em decorrência desses fatos. Na decisão da Justiça, o processo está suspenso por quatro anos, período em que a acusada não poderá se ausentar de Coronel Fabriciano por mais de oito dias. A mulher, acusada de maus tratos, não pode mudar de endereço sem antes fazer uma prévia comunicação e ainda deverá comparecer ao juiz mensalmente. Primeiramente, no caso, a autora foi deflagrada contra a relação penal, porque o Ministério Público entendia que havia prova da materialidade e indícios de autoria sobre os crimes em testes praticados. E antes disso, foi obstado, impedido um acordo de não perseguição penal, porque os crimes foram praticados com violência. E nesse acordo, como a ré era primária, tinha bons antecedentes e não respondia a outro processo, foi ofertada a suspensão condicional do processo para ela durante quatro anos. Ou seja, ela atendia aos critérios legais. As cenas de agressão vieram a público em setembro do ano passado. As imagens são chocantes. Elas mostram o momento em que a psicóloga puxa com força o braço da criança. O menino, que na época tinha oito anos, é autista. Em outro momento, a mulher belisca o braço dele e aperta o rosto. Repare que a criança fica bastante agitada com as agressões. Durante quatro anos, a psicóloga trabalhava com a vítima oito horas por dia. A família só desconfiou das agressões depois de ver as marcas no corpo do menino e ouvir o relato do irmão gêmeo da criança. Quando eu saía para trabalhar, ele chegou a ficar nervoso algumas vezes quando eu ia sair de casa para poder trabalhar. E a gente achava que ele estava ficando nervoso porque eu estava saindo. Era o que ela falava. E na época eu cheguei a olhar as câmeras, não vi nada, até que aconteceu o fato que eu cheguei em casa e ele estava machucado. Meu filho, que é irmão gêmeo dele, mostrou que ele estava machucado. E a gente foi puxar a câmara uns dias para trás e achamos mais três agressões em datas diferentes. Todas no mês de setembro. A mãe do menino foi quem denunciou as agressões. Para ela, o caso ficou impune e não houve justiça para o filho. Um sentimento de injustiça. Eu acho que a justiça não foi feita da forma que deveria ser feita. Nossa equipe no Vale do Aço entrou em contato com o advogado e com a família da psicóloga. Mas eles preferiram não se pronunciar sobre esse caso.